Apesar de ser um debate recente, o tema pobreza menstrual tem ganhado espaço de discussão na sociedade. A precariedade menstrual tem se revelado um problema de saúde pública. E aqui em Balsas, a Casa das Marias chama a atenção sobre a urgência de garantir que as pessoas que menstruam tenham direito a itens de higiene. A primeira vez que eu ouvi falar em pobreza menstrual, eu lembro que eu levei um susto. Eu falei, peraí, isso existe hoje ainda? A gente não acredita, eu não acreditava. E quando eu comecei a falar com alguns amigos sobre isso, também todo mundo se espanta, muita gente se espanta. É uma realidade que a gente não se ouvia falar, como você mencionou, e que é uma realidade que parece distante da gente, mas não é. Ela acontece, ela é atual, acontece que muitas mulheres acabam nem se manifestando pela vergonha de não poder adquirir, pela falta de informação quanto ao uso do absorvente e a necessidade do absorvente. Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ter um olhar com mais atenção para essas mulheres, para essa situação da pobreza menstrual que não acontece só aqui, é em todo mundo. Com a falta de recursos para comprar o kit higiene, é comum as mulheres utilizarem produtos como panos velhos para conter o fluxo menstrual, correndo o risco de desenvolver infecções. Essa é a realidade de mulheres em situação de vulnerabilidade social, por isso é necessário desenvolver políticas públicas para mudar essa realidade. Eu escuto os relatos das nossas atendidas e é por isso que a gente levantamos, nós levantamos essa campanha em favor dessas mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social. E todos sabemos que a Casa das Marias vive de doações. Nós contamos com o município, com os empresários que conhecem as nossas causas, que é combater a violência doméstica. E nós estamos aqui nessa manhã pedindo encarecidamente que você que está nos assistindo faça uma doação de um absorvente e um sabonete, para que a gente está no final do mês distribuindo nos pontos estratégicos da nossa cidade, porque nós temos já esses pontos, que é as periferias da nossa cidade, e nós precisamos muito da sua contribuição, porque a pobreza menstrual insiste, e é preocupante, porque as mulheres, elas têm que escolher se compra um absorvente ou se compra carne para comer com seus filhos. A pobreza menstrual é a falta de acesso a produtos de higiene menstrual. As que mais sofrem com isso são aquelas que vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade social. Por isso que a doação de kits de higiene menstrual faz tanta diferença. E a pobreza menstrual é uma realidade das mulheres brasileiras. Apesar da discussão começar a partir de agora, mas é uma realidade que já vem de muito tempo. Então ela abraçou essa causa justamente por identificar, por entender que é uma realidade que precisa dessa interferência, que precisa dessa intervenção. E a empresa privada tem que cumprir o seu papel social também perante a sociedade. Hoje, a Casa das Marias recebeu 200 kits de higiene. Porém, a meta está longe de ser alcançada, que é de mil kits que serão doados na periferia de balsas. As parcerias fechadas com o setor público e privado têm sido fundamental para oferecer os kits e levar infraestrutura e informações para aquelas que precisa. Em balsas são muitas mulheres e adolescentes, porque a gente sabe que o ciclo menstrual começa na adolescência. Então é muito difícil você fazer sozinho. Seria impossível para a gente atingir todas essas mulheres se a gente não tivesse parcerias. Hoje a gente tem várias empresas privadas que estão nos ajudando, que estão colaborando, estão doando. Assim como pessoas, amigos, pessoas que estão vendo nos canais de televisão, nas redes sociais, a gente divulgando pessoas que se solidarizam, que querem ajudar. E é com essas doações que a gente vai conseguir atingir o maior número possível de mulheres. A gente está com uma expectativa grande, a gente quer fazer uma entrega grande de kits. E com a ajuda desses parceiros a gente vai conseguir. O Fundo das Nações Unidas, Unicef, lançou em maio de 2021 o estudo Pobreza Mestrual no Brasil, Desigualdade e Violações de Direitos. E conseguiu mapear o cenário da precariedade menstrual no Brasil, onde evidenciou que mais de 4 milhões de meninas e mulheres não têm acesso a itens de cuidados menstruais. Essa realidade é vivida por muitas aqui na nossa cidade. Nós estaremos fazendo a entrega nos pontos estratégicos da periferia, na nossa cidade de Balsas, e contamos com o apoio da sociedade. Porque nós sabemos que Balsas é uma cidade abençoada, e que conta, e que ajuda as pessoas carentes. Então, Casa das Marias levanta essa bandeira, levando a dignidade da mulher que precisa cuidar da sua dignidade.